Cara, o que essa galera tá arrumando aqui, pai? E aí, pai? E aí, bom dia, cara. Tô aqui, já sai desse naipe de casa, ó. Mistol na mão, tomando aqui um shakezinho de whey protein pra não ser só carboidratos, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio na vida. Equilíbrio. E vamo que vamo, mano. Hoje a gente foi convidado pra tocar na Fazenda. Você já assistiu a Fazenda? Nós estamos indo para São Paulo, o aeroporto de Congonhas. Barulhos. Barulhos, sei. Chegar lá, hangar, um hotel, montar o set que eu não montei ainda. Que vergonha, hein, cara? Sei nem que eu vou tocar hoje. Acontece, né? Acontece. Eu vou pegar só uma água, hein? Pegue. E aí, Leleque? Chegamos com a vida. Só um pouco, né? Tipo, meia hora vezes dez. Calma, agora é no outro, tá? No outro. Você tava com saudade disso? Nossa, não tava não, mano. Tem um tempo que eu não sinto saudade da Covid. Mais uma missão da minha vida completa. Tocar na Fazenda. Tá ligado? É isso. É isso, pai. Agora nós vamos dar uma descansada, né, mano? A gente cansou. A galera que tava me zoando no último vlog, só pra deixar claro aqui, Teve um camarada que comentou assim, pra você ver que eu sempre tenho lido os comentários lá. Aí o cara falou assim, porra, velho, a gente mora no país tropical, mano. É quente mesmo. Irmão, eu não tava reclamando do país, eu tava reclamando do avião que tava muito quente, tá ligado? E é isso, mano. Eu não tô reclamando do cansaço também, não. O negócio que a gente saiu cedo hoje, comi aquele misto quente, uma pratada. E agora, vambora. Matar o frango. Como é que foi a experiência, mano? Tocar num reality show assim? Mano, muito irado. A galera ali, velho. Cara, foi muito irado, velho. Muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Tocar pra menos gente é sempre mais difícil, entre aspas. Porque, cara, quando você toca pra muita gente assim, sei lá, tá ligado? Aquele clima, aquela parada. Quando você toca pra menos pessoas é uma coisa mais intimista. Você não tem muito lugar pra olhar. Igual apresentar um trabalho na escola, sacou? Fica todo mundo te olhando e você fica meio caralho e tal. E é isso, cara. Acho que foi legal. É, cara, isso é muito doido. Tipo assim, será que a gente conta os bastidores? É. Eu acho que tipo, cara, é muito doido. Porque a gente não pode interagir. A gente não pode olhar na cara das pessoas. Se eles comunicam com a gente, a gente não pode comunicar com eles. A gente não pode fazer sinal nenhum pra eles. Os caras estão confinados aqui, mano. Desde não sei qual mês. Então imagina que caia uma pessoa ali. Tipo, eu, puff. Os caras falam, caralho, mano. O que esse moleque tá fazendo aqui? Querem interagir, querem trocar ideia. E, mano, é uma experiência muito maluca, assim, velho. Acho que daria... Acho que é esse termo, maluco, tá ligado? Mas muito da hora também. E é isso, vamo que vamo. Missão completa. E aí, papi? E aí, papi? Ó, hoje eu vou contar pro vlog em primeira mão, mano. Estou com dor de barriga, cara. Estou partindo pra dois shows. Então vocês me acompanhem. Seja aqui, seja no palco, seja no banheiro. E vamo que vamo. É isso. Começando aqui em São Paulo agora. São onze e meia. A gente toca agora de quinze pra... Daqui a pouco a gente já vai entrar, tá ligado? Sai daqui já tem que ir correndo direto pra Jundiaí. Pegar um voo. A gente pega um voo noturno pra Ribeirão Preto. Tocamos na Wish. Depois voltamos pra BH. Pra BH não. Pra São Paulo. São Paulo a gente vai pro Guarulhos. De Guarulhos pra BH. Bora que bora. Papi, tô super animado já. Tanto que tanto que tá empreendendo aqui, ó. Não pode, não pode sair. E o Luke, e o Luke? Hoje o Luke tá pequeno. E a bermudinha samba canção aqui, pai, ó. Esse é o easter egg, né? Cara, esse é o easter egg, mano. A samba cançãozinha em cueca acabou, né, pai? Já era. Mano, ó, agora partiu o Ribeirão Preto. Tô levando o copo da balada aqui. Desculpa aí qualquer coisa. 15 anos, tamo junto. É nóis. Valeu. Vai, Renatinho, na função. Fazer um copinho, né? Aniversário do Boss. Entendeu? A gente tá liberado. Cara, eu cortava aquelas garrafinhas de Fanta, mano. Tá ligado? Ó, já apareceu o Red Bullzinho. Ó. Ai, 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 ai. Vou chegar lá arregaçando, hein, pai. Nossa. Deu play, só vai. Pai tá bravo. E aí, pessoal? Tranquilo? E aí, Messi? Tudo bem? Aprendeu a pilotar agora ou já tem um febinho? Já tem um tempo. Desculpa. Papa Romeo. Alfa Tango. Não, o Malmour é só um dos caras mais camaradas que tem. Não, o Malmour é só um dos caras mais camaradas que tem. Toma, 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 toma. Cara, sem brincadeira, mano. Tipo assim, todo set que eu vou fazer, tipo, cara, na boa, tem um milhão de músicas. Ó, toma aqui, ó. E eu não sei o que tocar, tá ligado, mano? Tipo assim, eu olho pra galera e falo, mano, se pá, essa música vai encaixar ali. 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 E vamos embora, tá ligado? Fé. Fé. No final sempre dá certo. Fé. 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 foto demais, mano. Sem brincadeira. Foda, Daniel, filho da puta. Parabéns pra você, Dani. Felicidade. Aê, motora. Ano de vida. Parabéns pra você. O camarada ali fala pra ele levar a nós ali. E aí, papai? E aí, papai? O dia já começou com emoção. Cara, eu não vi nada, né, mano? Vocês que estão contando. Tipo assim, velho, eu tava tão cansado, mano. Mas tão cansado que eu apaguei do início ao fim do voo. Na hora que eu cheguei em BH, tô vendo um tanto de caminhão do lado do avião. Tipo, esse caminhão de bombeiro, mano. Quando eu era criança, a galera batendo o pau. Mas eu falei, pronto, mano. Inauguraçou desse avião aqui. Eu não tô sabendo. Vieram cantar parabéns pra mim, né? É. Vieram cantar parabéns pra mim. Aí descobri que a turbira tinha dado problema. Nem o cagou na calça. Uma confusão do caralho. E, mano... Tamo aí, mano. Tamo vivo. Tamo vivo. E o mais importante, dormir pra caralho, tá ligado? Vocês falaram que ficou meia hora na pista lá. Isso foi até da hora, tá ligado? Porque, tipo... Meia hora é mais de sono. Meia hora é mais de sono. Eu tava suado. Mas é isso, cara. Finalmente, mano. Muito obrigado, velho. Galera toda que colou em Ribeirão Preto, mano. Tamo junto demais. E é isso, cara. Sem brincadeira. Sabe o que eu vou fazer agora? Hum. Ó, vou até mostrar a temperatura que BH tá, mano. Na moral. Não, e já fala pros fãs deixar o parabéns nos comentários. É, deixa... Não, deixa... Amanhã não, né? Parabéns não, mano. Parabéns é o caralho. Manda um pix pra mim, mano. Ou um gradadinho de cerveja. É, um gradadinho de cerveja. Mano, BH está 35 graus. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar o ar condicionado em 15. Testar. Testar ele. Ver se ele vai no 15 ou no 16. Que parado, mano. Que parado, mano. Comprar uma cerveja? É isso. Filma aí, filma aí, filma aí. E daí, Valério? Sério, Valério? Você para pra nós comprar uma cerveja? É, eu compro uma cerveja pra você. Aeeeeee! Vamo! 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 Tem que comprar pelo menos uma cerveja ali. Bora, tá vendo? Tchau, galera. Agora nós vamos beber. Tchau, valeu. Agora nós vamos beber. Você quer uma cervejinha, Danilo? Luceno. Vocês recebem a sua presença. Deixa a vida ali, rapaz. Aonde está o Luceno? Estou feliz e é grande. E aí, Luceno, tudo bem? Boa tarde, especial a vocês. Aonde está o Luceno? Boa tarde, gente! Leva! Leva! Deixa a vida ali, leva a vida, leva! Lucieno, aceite essa nossa homenagem a você que consideramos alguém muito especial. Para lembrar de agradecer a Deus por tudo o que você conquistou. A fé sempre viu em viciência. Impossível! Vamo, Lucieno! Muito obrigado, galera! Espero não ser expulso desse prédio que eu acabei de chegar. Tamo junto demais. Só vamos, Anderson. Parabéns, garota! Parabéns, garota! Parabéns, garota! Parabéns, garota! Pai, pai, pai! Já tem campeão do céu o seu aniversário! Já tem campeão do céu o seu aniversário! Parabéns, garota! Cara, quem que essa galera tá arrumando aqui, pai? Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo! A Norte sabe de tudo! Dá um oi aqui, dá um oi! Aê, aê! Aê, eu quero ver quem vai vir me apresentar essa turma e falar pra você! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! FIM, 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 FIM.